Pode não? Oi, o que? Oi, mãe. Onde você vai? Trabalhar, oi. Vamos trabalhar. É, por quê? Seu pai liga falando que quer ir pescar. Ah, meu pai é custoso, né, meu bem-vindinho? Se eu for na ideia do meu pai, ele tá lascado. Aí, de repente, você veste uma calça e uma blusa de pescaria. Não, a calça... Nossa, meu Deus. Peguei errado. Ué? Eu errei a blusa. Ela criou um azul normal. Aí, você vai onde? Trabalhar. Na onde? Hã? Não sei, um lugar aí. Ele falou que nem pega o celular lá. É ruim de sinal ter... Acho que deve ser perto, assim, do mato, né, no Rio? Não, se perde o Rio, sabe? A paz tem que fazer um negócio lá na beira do Rio. Mas vai lá ver. Tem problema? Bom dia, gente. Bom dia. Vim aqui, ó. No supermercado. Vou comprar umas coisas que tá faltando. Ele vai pra casa, sabe? Pra feijão. Não dá nome também. As coisas que tá faltando aqui. E aí, o Ipertar lá com as crianças. Aí, depois, ele vai pescar, gente. Eu já sabia que ele ia pescar. E é isso. Gente, qual vai ser esses negócios? A Leia que chegou aqui? Aí, ela mandou, assim, uma seguidora mandou um presente. Deu, sei lá, é? Você não sabe. É que foi na mesa da Yane. É, foi lá na mesa da Yane que ela entregou. Chocada, estou. E aí, você não lembra o nome da seguidora? Ah, meu Deus. A seguidora vai saber quem que é que deu. Olha, gente, vai com a cartinha ali, né? É, vamos ver. Mas olha que gracinha, gente. Eu vou encontrar a seguidora agora também. A foto que já foi na sua casa, ou seca, na casa dela. É lá do Morro Alto. Ah, tá. A senhora, ela gracinha. Ai, que legal. Nossa, que lindo isso, tá lá. Olha isso, Pedrinho. O cabelo tá feitoso. E é traquete nova. É, nossa, que lindo. Olha isso. É do outro lado, sabe? Até dá pra usar, meu Deus. Gente, ó, as coisas que eu comprei lá no supermercado foram poucas. Mas foi só que a gente tava precisando. Comprei um da Noni, comprei salvejante pra lavar roupa, sabão, tomate, cebolado, feijão, mussarela e saladinha. E comprei um morano também. E esse negócio aqui, meu. Oi, Pro. Gente, logo cedo, uma hora dessas, o João vendo vídeos meus pro meu canal, né? Aí ele tava vendo da festa do aniversário dele. Tava aqui chorando, gente. Porque foi tão lindo. Foi essa surpresa pra ele. Tão lindo. Bom, pessoal, eu tô aqui na função, ó. Pra vocês terem noção, ó. Tô aqui com o jantar e o feijão. Fazer almoço pras crianças. Tô aqui lavando louça. Aí a Aninha tá aqui fazendo tarefa. Tô, né, auxiliando ela. Se bem que ela sabe bem como é que é a tarefinha ali. Faltou, assim, auxiliando. E o João também tava me ajudando a Aninha que me tarefa. Aí, gente, aqui, ó. Eu tava ajeitando tudo aqui também pra dentro, ó. Que eu já arrumei meu quarto. Tava varrendo aqui, né. O banheiro daqui a pouco eu vou lavar também. Tô aqui na correria, gente. Tô até gravando um videozinho pra vocês. A minha rotina, né. Deixa eu ver. E depois eu vou editar e postar pra vocês. E a Eliette tá aqui, ó, gente. Na função. Só só vou apresentar de mudança, gente. Olha o tanto de roupa. Mas acumulou, né. Eu sou péssima com roupa, gente. Daí, o que que eu vou fazendo? Tipo, eu vou lavando e vou pondo aqui. Depois a Eliette chega e me ajuda a guardar, né. E aí eu não importo. Eu vou fazer outras coisas que eu vou fazendo nas outras coisas. Eu vou fazer roupa. Falou que é roupa comigo. Quer mais? Você viu a sua aqui almoçando, ó. A minha boca. Você tá parando? A minha boca, mamãe. Não, outro. Mais o que? Minha boca. Você quer ver sua boca? Ah, tá. Gostoso? Obrigada. Eu sempre tenho mais. É muito gostoso. Maravilhoso a comida. Quer mais? Olha, que história é essa? É que é bosta. Não é nada. Vamos fazer a extração. Pequena, não. É gordura mesmo, meu filho. É gordura mesmo, meu filho. É um tio. Espera aí. O que você? Quer saber o que? É biscoce da balu. Não, não. Você já viu, né? Você já viu aqui almoçando, ó? É. A minha boca. Eu vou te dar um abraço mesmo. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E tá assim, gente, a casa. Aí pra lá... Deixa eu mostrar pra vocês. Pra lá tá... Não deu tempo de limpar o chão. Então eu só varri. Passei um paninho aqui na cozinha. Porque tava uma sujeira ali. Mas eu queria ter lavado mesmo. Mas não deu tempo, sabe? Mas tá tudo ok por aqui, ó, gente. Aí aqui a louça de eu guardei. Tem só um pouquinho ali. E eles tavam tomando café. Gente! Estamos aqui na casa do Dalê. Agora, por quê, gente? Vamos fazer uma surpresa pra Dacinha, pro Hilber, pra Ana. Dacinha tava indo embora pra casa. Ela tava internada. Depois de um mês ela ficou internada, gente. E aí a gente reuniu aqui, né? Fizemos um grupo. A família fez um grupo. Aí a gente deu a ideia de fazer uma surpresinha pra ela, né? E aí... Parece bela em casa, né? A gente não vai pra casa deles. Não vou ficar lá. Nada disso, gente. A gente só vai ficar na rua mesmo. Eles devem estar bem cansados. Então a gente só vai passar lá pra receber eles, né? Com cartaz e tudo. E depois a gente já vem embora, né? Mas o pessoal tá aqui preparando tudo. E eu vou entrar pra... Ai, meu Deus! A gente vem pra tentar ajudar, gente? Mas olha aqui. Calma que não tem como. Não tem como. Olha isso. Gente, olha aqui. Agora tá fazendo aqui os cartazes. Escrevendo as trazes. Esse aqui é da um de escrever, de enxergar, que tem que ir com a lanterna. É, mas não vai ficar assim. É porque tá fazendo com o lápis e depois vai contornar, né? É, a Yara ficou contornando. É, a Yara ficou contornando. Meu surfe, meu surfe. Meu surfe ficou bonitinho. Deixa eu ver. Ficou quadrado aqui em cima. Porque se eu fizesse assim, ó, não ia ficar muito bonito. Não, mas ficou legal. Esse aqui é nós todos, tia, que tá faltando medo ainda. Tia, mãos. Mas vai ficar bom. Todos, tia, mãos. Olha lá, ó, depois do resultado, ó, tá vendo? Tá legal. E a Yara também, mas todo mundo aqui, na hora que eu cheguei, eu tava fazendo isso, né? Aquele cartaz do nome dela. Mostra aquele, que lindo. Eu tô tão orgulhosa. Vai lá, vai. Pode ficar. Tá lá no quarto de lá, em cima da minha casa. Eu também tenho crédito, tá bom? Eu e a Yara. Eu e a Yara pra escrever, ele cortando tudo. É. É tão bom essa parte. Gente, ó, gracinha o cartaz que vocês fizeram. Cadastro. Ai, ficou bonitinho. Aí fizeram o coraçãozinho. Ficou muito caprichado. Eu não manjo nada com essas coisas, gente. Aí eu ajudei a olhar as frases, né? Aí agora escrever não é comigo. Eu sou péssima. Mas, ó, eu tô aqui no apoio moral. Ó, gente, a Yara tá tudo por aqui. Nós estamos indo, ó. E aí, Neném? Você vai de bike? É na casa deles? É. Então, fechou. Fechou. Ô, Sarah, eu dei duas voltas lá, em seguida, e o Neném até agora não apareceu aqui de fora. Só agora que eu vou aparecer. Não acredito. Eu achava que eu estaria aqui me esperando. Você vai rapendo. Vamos. Seja humilde e nunca troque essa riqueza. Não se esqueça que a beleza verdadeira é interior. Muito embora muitos não te compreendam O que Deus plantou em nós O mundo não pode entender Mesmo estando em qualquer outra cidade Levaremos à Irmandade o que Deus nos ensinou Aumentando essa corrente excelente Mostrando... Fica daí. A Legis é organizadora, ó. A Legis é organizadora. A Legis é organizadora. Porque quando ele chegar, vai dar pra ver todos. Aí, o Hildre, ó. Preste atenção. Aninha, preste atenção. E sai, ó. Aí, preste atenção. E aí, vai vir, vai mostrar. Aí, vem a Aninha. Tipo assim, ó. Vai lá. Mostra e sai. Vem, Aninha, sai. Vou mostrar e vou sair. Aí, vem, Aninha. Aninha, vem cá. Tem que mostrar pra ele, ó. Você para, pra ele sair. Para, aí sai. Agora, vem o Hildre, vem saindo. Deixa eu ir. Ah, né? Mas, vão ficar um pouquinho, né? Pra dar tempo de ler. É, tem que ficar um pouquinho pra ver. Vem o Hildre. Espera pra ler. Vem, Joginho. E a Bidja vai deixar o tempo deles. É. Tem que ter tempo deles. Depois você entrega pra ela. É, depois você entrega. Aí, vocês vai. Aí, vem, mãe. Vai. Bateu no seu amor. Um, dois, três, quatro. Aí, segura. Aí, na hora que... Chegou, René. Chegou. Vai, Chico. Vai. Hoje em dia, ó Jesus, é meu pastor Desfrutou seu carinho e seu sublime amor Nasci do seu rebanho, por graça divinal Não sigo a voz estranha, mas só vai terá Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor Desfrutou seu carinho e seu sublime amor Nasceu a fé, sou também o seu querer A ele obedeço, disposto e com prazer Sozinho no deserto, jamais eu posso andar Jesus está bem perto, a fim de me guardar É grande o cuidado que ele tem por mim O meu pastor amado, me guia até ao fim Glória a Deus Meu Deus Agora eu vou mostrar um vídeo Todos nós chamamos Olha quem está aqui também Essa aqui é bem Esse aqui é até Bahia É, olha só gente Essa era bem novinha E aí Está aqui Obrigado.